Oi gente, tô gravando aqui, ó Pode, então você fala baixinho que já tem Pode, já tem Não, 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 não pode não Então você fica calado aí, já tem uma semana que eu não gravi Então eu já nem sei mais como é que grava o vídeo aqui então Então rapaziada, depois de uma semana aí, né Sem postar vídeo de um canal pra vocês aí Mano, eu literalmente, mano Tomei um strike, tá ligado? Porque ultimamente o YouTube tá muito chato, fraga, mano Tá muito rigoroso com tudo Do mesmo jeito que o Renato Cassi Sei que certeza de muitos de vocês conhecem Ele tomou strike, eu tomei a mesma coisa, fraga, mano E foi com o vídeo de ano novo, mano O ano novo meu, entendeu? Que eu gravei pra vocês aí Ah, mas que ditado, dois anos, às vezes eu extrapolo um pouco, mas O vídeo não tinha nada demais, tá ligado? Aí eu fui, acabei, tomei um strike e fiquei uma semana sem postar vídeo pra vocês aí E o YouTube, tipo assim, quando você toma um strike O YouTube, tipo assim, você não pode tomar outro, tá ligado? Porque aí você tem que esperar, tipo... Acho que é um mês aí, ou dois meses, não sei Eu não sei muito bem, não tem que olhar no computador ali Se eu tomar mais um, se eu tomar mais um strike É o mês, né? Não, não, é quinze dias Quinze dias, né? E terceiro, é ninguém vê você mais Tchau! E se você não for inscrito no canal, já se inscreve Que você vai se aprender E deixa aquele like maroto pra nós Fortalece like pra nós aí Ai, meu Deus, o quê? O quê, pai? Dá um salve, então Vocês acham que... Lógico, meu, quem da Flamma é novinho Quem da Flamma tá novinho, tá a zero Nossa, tá louco? Aí vai amassar o meu pneu E rapaziada, o que que acontece? Eu tô fazendo uma risa pra vocês Apenas um real cada número Vou tá sorteando pra vocês uma bicicleta motorizada Ou dois mil reais no Pix aí Então no primeiro link da descrição aí Já garante seu número aí Demorou, rapaziada? E vem acompanhando os vídeos aí Que vão vindo pra vocês aí Os próximos vídeos que vai ser Eu montar na bicicleta motorizada Vou mostrar pra vocês aí Então o que que acontece? Vou ter que... Que fazer um corre ali De um... De um garfo sandal Porque esse garfo meu aqui Ele tá roçado, fraga Vamos cá lá, ó Ele tá roçado, entendeu? Nós vai tá indo de mota Vem acompanhando o vlogzão aí Que eu vou tá indo ali Comprar o garfo ali pra bicicleta E lembrando No vídeo de oito horas aí Vou tá soltando o videozão dela aí Não, fala a verdade Fala se a bike não vai ficar estranha, su Com o motorzão Vou tá com a traseira nela, fraga Essa mesinha aqui Não tem base, não Essa é no... Então vamos parar aí de rolação então Vem acompanhando o videozão Até que eu tô sabendo Tô sabendo gravar um tiquinho, né? Depois de uma semana Sem gravar vídeo Então vem acompanhando o videozão aí Demorou, rapaziada? E vamos lá comprar o garfo Tem gente vai tentar não, né? Tá bom, então obrigado, viu? Imagina Só na nossa feira Essa distribuidora Pra conseguir entregar Aham Entendi, obrigado Então, viu? Nossa, que é isso Nós já fomos em dois lugares Nenhum dos dois lugares Tem um garfo, mano Então, rapaziada Acho que nós achou aqui Ó, mano Eu lembro que esse garfo era 70 Conta, hein? Tá 100 É ou 110, mano Tá o olho da facada Tá, não tá? Esse é o fosco Esse é o bilhão É o bilhão É o bilhão de ser mais doido Será que nós vamos prestar melhor assim Pra mim, não? Será que eu não posso ir a nada Ele vai ter que olhar pra mim, não? Vem lá, pirar, sim Demorou, então Achei o puro Mas tá 100 reais Vou chorar Então, rapaziada Ai Nossa, bate o dedo no garfo Lógico, fica dançando Igual uma puta Então, rapaziada Já cheguei em casa já O garfo já tá na minha mão aqui, mano E pensa no garfo caro, mano Garfo era 70 quanto Paguei 100 reais Isso aqui foi uma fortuna, mano E o que acontece? Passando aqui pra Deixar claro aqui pra vocês, né? Que essa riva que eu tô fazendo É eu mesmo que tô fazendo, entendeu? Então já garante seu número aí Demorou? E antes que muita gente pense que é tipo Focatrua Que é tipo Golpe, alguma coisa assim É de totalmente Você tá filmando aí, onde? É porque chegou um carro ali Carro escuro, preto E rapaziada O que acontece? É Igual eu tava falando pra vocês aí Igual essa motorizada aqui Sortiei pra vocês Totalmente grátis no meu Instagram O ganhador é aqui de BH Aí eu vou tá levando a bicicleta pra ele aí Essa semana aí Então aproveita e acompanha os vídeos aí Que é o vídeo também que eu vou gravar Entregando ele a bicicleta aí Demorou, rapaziada? E decidi fazer também a rifinha pra vocês Que é bem mais fácil Só se vocês quiserem ganhar a bicicleta É só vocês compram os números e tudo Entendeu? Igual eu tava falando pra vocês Cada número é apenas um real Já garante seu número lá Entendeu? Um, dois, três O tanto de número que você quiser comprar Só pra comprar Demorou? Enquanto mais número que você comprar Mais chance você tem de ganhar Então rapaziada De outro dia aí já Vou tá montando o garfo que eu comprei ontem aí Pelo que vocês viram aí Então Nos próximos vídeos aí Vou tá montando o motor Então já vou deixar a bike filezinha Eu vou tacar o garfozinho novinho nela O garfo tá com folgão, tá ligado? Tá roçado Eu aproveitei também Já baixei o banco dela Estilo de BH Chocado no quadro Nunca gostar pai É só esse disco rosa Então Vamos parar de rolar Só então Vou tá colocando o garfo aí Vou tá destinado a bikezeira Su garfo é novo É rapaziada Infelizmente Tudo que a gente vai fazer Não dá certo Nem tudo dá certo Vou ter que tá tendo cortar a espiga aqui do garfo Entendeu? Porque na hora que coloca a mesinha no garfo Tipo assim Tá ficando muito alto Eu gosto da direção baixinha Aí vai lá e tá ficando feio Entendeu? Tá ficando muito alto Então fica com a time lapse aí Que isso aqui vai demorar Eu vou ter que cortar o garfo todo Vai demorar bastante Então fica com a time lapse aí Demorou rapaziada? É Achei que eu ia demorar pra tá cortando Mas como a A serrinha desse gueto tá nova Foi nem um minuto direito Vamos tá colocando agora a direção no lugar aí Agora ficou bem bonitinha Aqui tem pequenininho Pá Filezinho Aí rapaziada Já finalizei a bicicleta já Olha aí como é que ela ficou Garfo Já tá Bonitinho já no lugar Aí Sem nada de folga E a bicicleta não bate nada Se eu nunca vou que bate É só a manete Que tá sem o freio da frente Que eu acho que eu vou tá colocando também O que que vocês acharam Deixem nos comentários E deixem nos comentários também O que que vocês acham Como é que ela vai ficar de motor Mano Se ela vai ficar doida ou pai E a pintura da bicha Tem baixa Só tá toda suja Esse foi o videozão aí Espero que vocês tenham gostado Demorou rapaziada? Se você gostou do video Deixa muito seu like Se inscreve no canal Se você não está inscrito Demorou? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Tamo junto Olha o noizinho Fui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.